E aí, galera, beleza? Bom, vou fazer uma contextualização aqui a respeito do julgamento do Supremo. Pra quem não sabe nada, pra quem tá boiando, e aí depois eu vou dar minha opinião a esse respeito, beleza? O que aconteceu? Em 2019, ano que eu estou falando, o Supremo deu o entendimento de que as pessoas não podem ser condenadas, não podem ser presas na segunda instância, tem que esperar o trânsito julgado, beleza? A não ser com exceções dos crimes de alta periculosidade, pessoas que atentam contra a ordem pública ou qualquer coisa assim, que são amparados pela prisão preventiva, beleza? Tirando essas exceções, que na verdade são meio que regra, mas tá valendo, então ninguém será condenado ao trânsito julgado. O problema é que tem muita gente falando assim, ah, o Supremo tá mudando, tá legislando, tá não sei o que lá. Quando não, cara, tá ligado? O Supremo tá falando o que tá escrito na Constituição, e a Constituição não dá brecha pra isso, tá? Então, aí tem uns caras que falaram comigo assim, que, ah, mas o Supremo mudou o entendimento do casamento homossexual, né? Que pode, na Constituição tá escrito que o casal, né, apenas é homem e mulher, tal. Vamos pegar o que tá escrito na lei? Eu vou colocar aqui, mas eu vou parafrasear porque eu não tô lendo aqui agora, tá? Tá escrito assim, ó, é considerado, mais um momento, tô parafraseando, tá? Casal para proteção lá do Estado, homem e mulher. Porém, Hum, pensei que tinha batido aqui. Porém, não tá escrito, é considerado apenas, ou, é considerado só. Ninguém será considerado casal a não ser homem e mulher. Isso não tá escrito, beleza? Pode ser, ah, então uma tecnologia é só por causa de um só? É, só por causa de um só. Por quê? No artigo 5º, além do artigo 5º ser uma causa ópétria, tá? Beleza? Eu não vou nem pegar isso nesse vídeo, eu só vou pegar questão de interpretação. No artigo 5º lá da lei, que fala sobre a prisão depois do trânsito de julgado, tá escrito, Ninguém, ninguém será considerado culpado até o trânsito de julgado. Beleza? No, não tá escrito isso. Então, tá escrito o quê? Ó, é considerado casal homem e mulher. Não tá escrito que é só considerado casal homem e mulher. Então, não tem, no caso da prisão, não tem espaço pra interpretação. Já no caso do casamento homossexual, tem espaço pra interpretação. O Supremo pode simplesmente falar assim, Olha, não tá falando que apenas homem e mulher são considerado, ou então vamos voltar aqui. Não tá escrito que homem com homem não pode. Não tá escrito que casal homem, mulher com mulher não pode. Não tá escrito isso. Tá escrito o quê? É considerado casal homem e mulher. Não tá escrito que é apenas homem e mulher, ou só homem e mulher. Beleza? Então, não tem esse impedimento. Aí você fala, Ai, Seneiroso, mas você tá viajando. Não, não tô. Sabe por quê? Porque o Estado, ele só pode agir em virtude de lei. Então, se não tem uma lei falando que homem com homem não pode casar, ele pode se casar. Homem com mulher, mulher com mulher não pode casar. Eles podem se casar. Se não existir uma lei proibindo eles casar, que no caso a Constituição não proíbe, você pode casar. E isso que foi a interpretação do Supremo. Mais uma vez, tá? Eu vou ter que explicar isso aqui um pouquinho. É bem rápido, tá? Você tem que entender uma coisa. Como é que o Estado brasileiro funciona no sentido das leis? O cidadão, ele só deixa de fazer alguma coisa em virtude de lei. Beleza? O Estado é o contrário. O Estado só faz algo em virtude de lei. Compreende? É o contrário. Imagina que você é um carro, o cidadão é um carro, e ele tá numa estrada vazia. Ele pode pegar esse carro, dirigir o carro dele, o quanto ele quiser, até aparecer uma placa ou uma lei, no caso, né? Imagina que não existe essa pessoa. Não sei... Vamos fazer aqui uma analogia. É, vamos imaginar que esse cidadão é o carro, tá? É o carro, não é um cidadão dirigindo o carro, porque existem leis de trânsito impedindo isso, tá? Que eu vou falar. Mas vamos imaginar que não existe lei de trânsito, não existe nada. E ele tá nessa estrada. Então esse cidadão, ele pode dirigir esse carro do jeito que ele quiser, até aparecer uma placa falando assim, olha, você só pode dirigir a 30 km por hora. Aí esse cidadão, ele é obrigado a dirigir a 30 km por hora. No caso contrário, imagina que seja um carro, só que esse carro é o Estado. Ele não pode sair do lugar, escuta o que eu tô falando, ele não pode sair do lugar, a não ser que esteja em uma placa escrito AND. Beleza? É essa a diferença. Então enquanto um pode acelerar até aparecer uma placa falando o que ele deve fazer, o outro não pode dirigir até aparecer uma placa falando que ele tem que dirigir. Beleza? Eu espero ficar um pouco confundo, eu espero não ter ficado muito confuso. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Então, no caso lá do casamento homossexual, não tem nada proibindo que homem com homem se case ou mulher com mulher se case. Beleza? Então não tem nada proibindo o casamento homoafetivo. Já na questão do trânsito julgado, lá da prisão em segunda instância, tá escrito que tá proibido, não pode. Lembra do Estado lá? Tá falando, ó, não... O cidadão, quer dizer aqui, ou o Estado, tá falando assim, ó, ó, Estado, você não pode condenar alguém a não ser depois do trânsito julgado. Tá ligado? É como se fosse aquela placa naquele carro. Tá falando assim, ó, você não pode andar. É esse o ponto, entendeu? É isso que tá acontecendo. Beleza, então, a gente entendeu esse ponto e por que que o STF acertou na sua decisão. Agora eu quero falar das medidas, porque realmente eu acho que é injusto uma pessoa ter que esperar a nossa justiça, ela é, ela gera injustiça, tá? Só que a gente tem que achar outros mecanismos pra mudar isso. E eu acredito que o APEC não é a solução pra isso, tá? Apesar que teve a maior manifestação e tal. APEC não é uma boa coisa, por quê? O artigo 5º, ele é cáusula pétrea. E a gente não pode deixar, é... mexer em cáusulas pétreas, porque você vai tá abrindo uma porta muito perigosa. Lembrando que essa porta já foi aberta, tá? No caso, por exemplo, dos policiais poderem invadir casas, pra quem não sabe, um policial hoje, nas favelas, eles estão invadindo casas sem mandatos judiciais, com autorização do Supremo. Beleza? Aí você fala assim, ah, não, mas tem lá, tem que fazer a fundada suspeita. Bom, a fundada suspeita, se você for preto, ou pobre, ou os dois, você tem uma fundada suspeita para a maioria dos policiais. Então é meio complicado. Eu vou dar um exemplo aqui, de um caso, eu vou ver se eu achar ele, eu coloco ali na descrição, eu vou colocar aqui mais ou menos, que foi o seguinte, os policiais estavam fazendo uma operação, uma das pessoas estava, um cidadão ali, estava filmando os policiais, filmando a operação policial, porque provavelmente deveria estar acontecendo algum abuso ali, aí faltou minha voz, provavelmente deveria estar acontecendo algum abuso ali, e o cidadão estava filmando. O que o policial fez? O policial entrou na casa daquele cara, vasculhou a casa da pessoa, achou uma quantidade de droga ali, falou que era do cara, e o cara foi preso. Ah, traficante de droga. Só que o que acontece? Quando ele chegou no juiz, e aí isso foi até o Supremo, e aí foi o, acho que foi o Barroso, não lembro qual que foi, que foi um dos que falaram, não cara, isso não pode estar errado, a tese dele foi, falou no julgamento que teve, se eu não me engano foi em 2016, 2017, eu não lembro agora, que ele falou, gente, a gente está dando brecha, carta branca para os policiais invadirem casa de pessoas vulneráveis, vulneráveis, é mais ou menos essa tese que ele teve, beleza? E ele acabou falando, não cara, você filmar um policial, filmar um agente público, não é fundada suspeita, e aí esse cara ficou preso, entendeu? O cara ficou preso, e foi considerado traficante, por uma droga que foi achada na casa dele, que a gente, cara, é meio complicado isso, esse negócio de achar droga dentro da casa das pessoas, principalmente uma quantidade pequena de droga, porque pode muito bem, para quem não sabe, o policial, muitos policiais, mal policiais, vou deixar bem claro isso, maus policiais, tem o kit flagrante, que eles colocam armas raspadas dentro dos carros, eles colocam uma quantidade de droga, para quando eles precisarem, dar um flagrante em alguém, que eles considerem suspeito, beleza? Então, é o kit flagrante, vou deixar bem claro, que são maus policiais que fazem isso, são bandidos que usam fardas, que fazem isso, porém, esses bandidos não são combatidos, pelos bons policiais, o que é terrível, porque acaba juntando tudo num bolo só, e aí vocês bons policiais, acabam sofrendo com isso, beleza? Vamos lá, vamos voltar, então, essa parte da inviabilidade do lar, está por causa das pétreas também, e foi mexido, e agora eu gostaria muito, do apoio dessa galera aí, que é a favor do Lula Livre, que é constitucionalistas, apoiem essa pauta também, de proibir, que a polícia invada a casa de pessoas, sem mandato judicial, beleza? Porque isso é terrível, isso prejudica a classe pobre, é engraçado que esses bolsominions aí, que estão falando também, que o pobre é que mais sofre, porque ele não tem dinheiro, para chegar até a Estância Superior, sim, e é verdade, porém, também é o pobre que sofre, com os policiais invadindo a casa, as nossas casas, e plantando fragante, fragante, beleza? Então, tem que olhar tudo isso, como seria, então, para a gente tentar melhorar isso? Bom, existe uma brecha também, que a Rosa Weber, se não me engano, falou uma coisa assim, que dá para se mudar isso, através do código de processo penal, porque a gente pode mudar ali, o que é o trânsito em julgado, o que seria melhor, se isso for possível, eu não sei, eu não sou jurista, porém, se isso for possível, é melhor, porque a gente não vai mexer na Constituição, e não vai mexer na causa pétrea, o que é terrível, a gente não pode deixar mexer na causa pétrea. Ah, a senhora neurônica vai prender em segunda instância? Olha, eu, sinceramente, eu sou favorável sim, que depois de um órgão colegiado, as pessoas possam ser presas, me desculpa, mas é a minha convicção, sabe, eu acredito, e outra, também enxugar um pouco, esses números de recursos que a gente tem, sabe, embargo do embargo, e não sei o que lá, embargo de declaração, cara, sei lá, precisava enxugar isso, acelerar também os juízes, não ter duas, três folgas por ano, juiz tem duas folgas por ano, pra que isso? Sabe, acelerar, fazer, tipo, um julgamento hoje, pode, tem data pra começar, mas não tem data pra acabar, isso é surreal, cara, você, a gente tem que cobrar, cobrar o judiciário, cobrar o legislativo, pra melhorar essa situação, beleza galera? Valeu, o vídeo ficou grandão, espero que vocês tenham gostado, até a próxima aí, fui! Tchau,